Safado, safado! Não merece uma perda. A tira e corre nessa mata. Algeva ele, Mastro. Eu devia ter matado ela antes. Ei, tá tudo bem, amiga? Nossa, mesmo com esse colete é um tranco, né? Vem cá, deixa eu te dar. Vem, vem, vem. O chocan ia te dar mole, queimadinho? Eu devia ter atirado a tua cabeça. Perdeu. Quem vai perder você, cumadre? O chocan vai te matar, mas antes tu vai sofrer muito na mão dele, o vadiazinha. Aqui, olha aqui, rapaz. Olha aqui, tá entendendo? Olha aqui, eu não devia mesmo ela ter te salvado do incêndio. Mas quer saber alguma coisa? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Tua cara ficou mais bonita, viu? Muito mais bonita. Leva ele, leva, Bato. Leva esse lixo daqui. De volta, Beatriz. Não devolta nada. Pra que volta, pois é nenhuma? Tô de tubar, não volta, não. Tá bem mesmo, amiga? Ah, eu tô bem lá, tô tremendo. Minha perna tá bambinha aqui, ó. Ah, sentada aqui. Viu só o que podia já acontecer, menina? Me põe mais medo que eu já tô, não, ok? Eu vou continuar vigiando lá o ferro velho. E se o Gastão tentar invadir, a gente vai enquadrar ele. Agora você, você tá precisando de segurança, viu? Eles tão desconfiados que fui eu, mas eles não têm certeza que eu participei desse assalto, não. Olha só. Eu vou dar cobertura pra você, mas só até prender o Gastão e o Tadeu, fica essa delícia. Ai, falar no Tadeu, eu tenho que ir voando lá, porque eu marquei um encontro com ele no ferro velho. Ferro velho? É. Como assim é o ferro velho? Eu tenho que desfazer a confusão que vocês fizeram ontem, né? Falar nisso, é bom você dar uma ligadinha pros seus homens aí e liberar a entrada do Tadeu lá no ferro velho, porque senão a gente tá ferrado, Fausto. Você rir, né? É, eu vou passar o rádio, pode achar que eu vou passar esse rádio sim, mas olha só, me conta direito isso aí que eu quero saber. Como é que é isso? Agora não vai dar, nós vamos no caminho que eu tô atrasado, não posso chegar atrasado, né? Peraí, 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 peraí que eu tô aqui pra falar contigo, tua mãe. O que que tem? A tua mãe vai ficar sabendo o seu envolvimento aí no assalto do Gastão. O Xavier vai contar. Você não tem como me pedir, não? Como é que eu posso me pedir? Com a ligação que eles têm, não tem como me pedir. Eles podem mandar um recado pelo advogado, não vai dar, não. E se o Xavier conseguir avisar o Gastão? Duvido, duvido, mas duvido muito. Porque se o Gastão souber que o Xavier trauia ele, mata ele dentro da cadeia. Tá vendo? Ai, então quer saber? Eu não devo nada pra minha mãe mesmo, pelo contrário, não é não? Então bora nós pro nosso encontro aí, porque eu não vou te trazer a fé ao velho. Eu tenho que ver aqui. Mas por que exatamente o senhor quer que eu vá até a delegacia? Não gostaria de adiantar o assunto não, dona Vilma. Se a senhora puder vir falar comigo pessoalmente, eu lhe agradeço, viu? Sabe o que é, delegado? Eu estou no meio do expediente de trabalho. Eu tenho muito trabalho. Bom, se a senhora não puder vir, eu entendo, claro. Mas é que o assunto é urgente e é do seu interesse, dona Vilma. Tá bem, tá bem, delegado. Eu estou indo pra aí o mais depressa possível. Eu lhe agradeço, viu? Tô aqui aguardando. Tchau. Ela tá vindo. Por que o senhor não falou pra ela que já tinha prendido o Xabé? É que eu quero pegar a dona Vilma de surpresa, Basta. Barreta. Chega mais aí, Beatriz. Amor, gente. E aí? Dá licença, tudo bem? Ué, voltou, foi. O que que foi? Você deixou teu celular cair aqui ontem? Não, nada. Eu vim apresentar meu namorado pra vocês. Ah, então esse é o famoso Tadeu. O carinha que fisgou a Beatriz. É, Tadeu, Marreta, Manu, Karina, Jefferson. Tranquilo? Pois é, gente. Eu vim ontem aqui achar a Beatriz e eu fui recebido na bala, né? Cara, foi você, brother. Pô, desculpa, irmãozinho. Sabe o que que é? Que meu tio, ele mandou uns carros aí ontem pros irmãs e os homens dele acabaram metendo bala aí no cara que tava meio suspeito dentro do carro. Desculpa, brother. Ninguém sabia que era você. Foi mal mesmo. Não, Marreta. Eu falei isso pro Tadeu, só que ele não acreditou em mim. Ué, por que não? Porque eu achei que vocês estivessem envolvidos em outro lance. Uma coisa absurda. Sabe por quê? Porque o Tadeu, a casa dele foi assaltada. E ele e o pai dele tão achando que foi aquela menina que trabalhava comigo na revendedora, a Bruna. Ah, me liguei. Você falou dela. Ela tinha uma atitude super estranha. Pois é, super estranha. E você acredita que o meu namorado tá achando que eu tô envolvida nesse assalto com essa garota? Qual é, Tadeu? A Beatriz, assaltante. Nada a ver, cara. Que vacilo, hein, brother. Pois é, deixa pra lá, gente. Pera aí, gente. Pera aí. Vocês têm que concordar comigo que foi uma série de coincidências, né? Qualquer um no meu lugar é desconfiar dela. Ah, que qualquer um o quê, Tadeu? Só você, tá? Só você. E eu só vou te desculpar porque eu sei que você tá nervoso com essa história de assalto, porque na próxima a gente termina. Tá bom, amor, tá bom. Fui o meu, tá? Vou te levar pra almoçar. Vamos? Vamos. Vou almoçar com ele, tá, gente? Bom, então a gente se fala aí. Quando der eu volto aí, quando tiver um tempinho. Parece mais, Beatriz. Chega aí. Vou deixar. Tchau, gente. Prazer. Até logo. Valeu, Bruna. Tchau, Marreta. Tchau, isso. Educado. Tchau, Manu. Tchau. Tchau, gente. Falou. Eu acho que ele caiu direitinho. A gente mandou bem. Também acho. Obrigado por ter vindo, Ana Lima. O senhor me disse que era urgente, eu vim. Por favor, senta. Muito obrigada. Eu queria lhe dar a notícia pessoalmente. Não me diga que o senhor prendeu o incendiário misterioso. Prendi o Xavier. A senhora parece assustada, Ana Lima. Impressão sua? O que é que eu tenho a ver com o Xavier? Tem a ver com o que ele disse. O que foi que ele disse? Ele vai repetir aqui pra senhora agora. Ô, Bastos! Um momentinho só. Bastos! Obrigado. Traz o Xavier aqui, traz. Sim, senhora. Quer um cafezinho enquanto aguarda, dona? Ah, não. Muito obrigada. Da última vez que tomei café aqui, tive muita acia. Eu ainda tive que almoçar com o Tadeu, tá? Mas ele acreditou na nossa armação? Aí, a galera fingiu muito bem. Até que foi boa a ideia de pedir pra Fê e pro Caísse passarem por os dois aqui, né? É, a gente segurou bem a onda, né? O Tadeu não tá mais desconfiado do Ferro Velho, o Xavier tá preso. É, agora o delegado, o seu Fausto vai querer pegar o Gastão e o Tadeu, viu? Se eles vierem atrás da gente, né? E quando isso acontecer, a gente já vai estar bem longe daqui. Vamos dar só mais um tempo aí pro delegado não pensar que a gente tá quebrando o combinado e depois a gente, ó, sai fora daqui, meu irmão. É, na verdade, assim, vocês dois saem fora daqui e eu vou continuar minha vida. E ele vai fazer o que com a grana, Beatriz? Já tenho destino pra ela. Delegado, eu não tenho o dia inteiro pra ficar à sua disposição, por favor. Ele já tá vindo, a dona Vilma, calma. Aqui é o homem, delegado. Senta aí, Xavier. Vem lá, vem. Obrigado, Bárcio. Eu chamei a dona Vilma aqui pra você repetir pra ela tudo que você me disse. Bom, eu falei pro delegado tudo que eu sei. Senta, Xavier, senta. Vai lá, senta. Falei pro delegado tudo que eu sei a respeito da Beatriz e do envolvimento dela com dois bandidos conhecidos como Gastão e Itadeu. Beatriz? Desculpa, eu... Eu não entendi, eu não... O que foi que você disse? Ele disse Que a sua filha, Beatriz, tá envolvida com dois contraventores. Dois bandidos de nome Gastão e Itadeu. Por que a senhora achou que ele ia dizer outra coisa? Delegado, eu estou um pouco farta das suas insinuações. Se importa de esclarecer melhor essa história, por favor? Esses elementos me procuraram pra que eu encontrasse uma moça que eles acham que assaltou a mansão deles. O nome que ela deu pra ele foi Bruna, mas a foto que eles me mostraram era da Manu, lá do Ferro Velho. Sinceramente, eu não acredito que depois da morte do Antônio, a minha filha tenha voltado a frequentar aquele antro. Não. Eu procurei a Beatriz, dona Vilma. Ela tá envolvida, sim. Foi ela que me denunciou. Não. Delegado, isso não é possível. A Beatriz concordou em colaborar conosco em troca de uma certa proteção contra o Gastão e o Itadeu. Senhores, há muito tempo... Há muito tempo eu deixei de me interessar pelas más companhias com as quais a minha filha costumava andar. Eu... A vida da Beatriz, as escolhas dela não me dizem mais respeito. Ela é sua filha, Vilma. E o senhor não precisa me lembrar isso. Se era só isso que o senhor queria, eu gostaria de me retirar. Era sim. Senhora pode ir. Obrigada. Com licença. Até a próxima, velho. Opa! Pera aí. É essa mulher aí? É essa mulher aí que você não quer entregar, né, Javeta? É muito burro. Eu não tenho ligação nenhuma com a dona Vilma, não, delegado. É mesmo? Sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante é ela não ter feito nenhum comentário sobre a tua queimadura, rapaz. O natural é ela ter ficado chocada aí com essa tua lindeza, não? Mas é porque ela já te viu assim, não é, Javeta? Vocês dois se encontraram, não é não, Javeta? Não. Mas tu ficou feio, hein, Javeta? Chega aqui perto e fala de novo, vai, chega. Só que você é homem, vem cá, vem cá. Tô mentindo? Falando a verdade, pô. Que espelicasa não, mané? Linco, Linco. Eu acabo contigo, Linco, hein? Dá bobeira pra tu ver. É castigo. Quis deixar a gente aqui no incêndio. Tentou fugir sozinho. Se deu mal. É. Tá vendo aí? Preferiu passar pelo fogo. Ainda foi burro de ser preso de novo. Burro. Burro. Mas vocês dois, para de me encher o saco. Você já devia eu estar debaixo da terra há muito tempo, os dois. O problema é que vaso ruim não quebra mesmo. Vvaso ruim, eu não sei. Mas vaso feio que nem tu, com esses coros todos derretidos, eu tô pra ver. Peguei. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, não foge, não. Não foge, não. Vem cá, vem aqui. Opa! Que bagunça é essa aqui na minha carcerade? Tá prontando o que aí, Javeta? Nada não, delegado. Nada não, tô só tentando acertar uma conta antiga aqui. Você vai acertar conta aí no presídio, rapaz. Vai ser transferido junto com esses dois pra lá, tá sabendo? Presídio. Delegado. Delegado. Delegado, por favor. Eu quero ficar. Não me deixa ir pro presídio não, delegado. Por favor. Eu queria mesmo é ver como é que vocês três vão se arrumar no presídio, tá sabendo? Eu pagava pra ver isso. Delegado. Vem. O senhor Tomás tá aí querendo falar com o senhor. Tá certo, eu vou lá. Ah, eu pagava pra ver. O que será que o Tomás veio fazer aqui? Pagar a tua fiança é que não foi, né? Cala a boca, tarado. Melhor tarado que queimado.